Olá amigos, sejam bem-vindos aqui na oficina do Toninho, Arteirinho VIP. Então, amigos, conforme eu pedi para vocês, deixarem seus comentários, deixarem o like e assistirem o vídeo até o final, também os antigos. E deu certo, tá? Recebo bastante comentário, graças a Deus. E um dos comentários foi, num vídeo antigo, como fazer aqueles frisos queimado na taça. Era uma taça antiga que eu fiz. E também muitas pessoas, Toninho, como que eu faço cabo para o meu formão? Toninho, sai tudo torto, Toninho, eu não sei colocar aquela argola. Muitas pessoas me perguntam, Toninho, aonde eu consigo formão para torno? Amigos, antigamente a gente usava mola de caminhão para fazer formão de desvaz, que era um formão largo, usava lima, né? E eu tenho um aqui especial, que é feito de capa de enrolamento. Era um senhorzinho, ele cortava o enrolamento e desdobrava aquele metal no forninho dele. Era um senhorzinho, acho que de 99 anos de taça, se não tivesse um pouco mais, né? Aí, e esse aqui é uma lembrança que eu tenho dele, um formão de aço, de rolemã, né? Que hoje se fala enrolamento. Até no último vídeo eu mostrei esse formão meu, trabalhando de 10 milímetros por 10 milímetros. Ele é feito de lima, uma daquelas lima quadrada, é um outro nome, né? A lima, mas é uma lima quadrada, 10 milímetros por 10 milímetros. Olha, eu já tenho vídeo mostrando como fazer esse formão, é muito fácil e é um ótimo formão. Eu sempre recomendo o formão do Ramos Formões. Basta você procurar no YouTube, no Facebook, olha, o Ramos é uma pessoa excelente, um ótimo fabricante, um ótimo amigo, tá? Mas, se você é daqueles toninho da vida, você consiga uma lima. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como se fazer um formão com frepinho. E também os frios de queimado na madeira. Bom, então vamos lá, fazer o formão. E pra começar, eu passei o disco frep na lima e tirei a textura, né? Mas, ainda ficou marca do disco frep, daí eu pensei, caramba, eu tenho que lixar melhor. E olha, não tem coisa melhor do que um rolete noturno, tá? Uma lixa de grão 60 é ótimo. E quanto mais grosso for o diâmetro, um diâmetro de 10 centímetros, tá ótimo. Você cola a lixa no rolete, né? Com cola de contato e vai lixando, olha, assim. Torno ligado é o off, né? E você vai lixando, lixa por baixo, sabe? E dá um acabamento perfeito. Outro detalhe também, que eu sempre recomendo. Essa parte que era para o pé do formão que entraria no cabo, não use. Nós vamos cortar ela aqui e aqui fazer a ponta do formão. E aqui, na parte mais estreita, vamos desenhar o formato para que entre no cabo. Mas, por que seja isso aqui, ele vai entrar aqui. Então, agora eu vou desbastar aqui no disco de desbaste. Vou cortar essa ponta e volto, mostro pra vocês. Então, isso. Vejam só. Já moldei um novo pezinho, né? Para que entre no cabo. Olha. Agora eu vou cortar esse antigo e aqui moldar o corte. Olha, seria esse corte que eu vou fazer aqui, né? Eu acredito que esse aço da lima seja bem melhor do que esse do rolamento, né? Não desmerecendo. Senhorzinho. Bom, vamos lá, então. Vou cortar e mostro. Vou cortar e mostro pra vocês. Então, amigos, além de arredondar, eu já afiei também. Por quê? Porque nós vamos fazer agora o cabo. O cabo eu tenho aqui, olha, uma madeira. Muito parecida com a Angeli. Mas eu não sei que madeira é essa, que é de madeiramento. Então, agora vamos fazer um furo. Você pode estar fazendo uma furadeirinha de mão, uma furadeira de bancada, mas com carinho. Para que fique bastante reto, tá bom? Vou furar e colocar no torno. Daí a gente volta pra tornear essa madeira. Então, amigos, vejam só. Já furei, né? E vou colocar no torno, olha. E começar o torneamento. Toda vez que eu vou fazer um trabalho esse no torno, principalmente aqui para os vídeos, como tem bastante tempo aqui agora, eu gosto de sempre ficar brincando com a madeira. Então, eu vou tornear com esse formãozinho que nós acabamos de fazer. Vamos ver. Se ele dá conta, né? Eu tenho também que fazer aqui o encaixe para a argola, tá? Olha, não vamos se esquecer. Isso aqui é um cano de enganamento normal. Só que eu já lixei ele, ficou bonitinho, né? Olha, com disco frepe. Então, eu vou fazer arredondar e fazer o encaixe, que é a primeira coisa que nós fazemos. Bom, vamos lá, então. Vira? Madeira super dura. Que legal. E aí. Me surpreendeu, né? Ele trabalha muito bem. Lembrando que a lima, olha, essa daqui deve dar 5 milímetros. Não fazer com lima mais fina do que isso aqui. Que lima muito fina ela quebra, tá? Principalmente se não trabalhar com a distância correta da guia. Agora, para fazer o encaixe, eu vou trabalhar com o formãozinho desse formão, que é feito aqui, olha, um outro arteirinho. Olha, vou medir aqui. Isso aqui. Eu tenho aqui um medidor, que mais ou menos é a medida, né? Olha. Então, a gente vai acabando até que isso aqui se encaixe na madeira. Lembrando que esse caninho precisa entrar bastante apertado. Eu acho que já tá bom. Vai entrar bastante apertado. Eu vou bater esse aqui com o martelo, ali, e já que eu volto com ele no lugar. Você vai ver que isso vai estorrecar bastante madeira aqui. É, o conversa foi boa. Como eu falei, olha, estorrecou um tiquinho de madeira aqui, então tá bom. Eu vou virar ele no torno, porque a guia também nem é tão grande. Eu vou trabalhar desse lado. Bom, vamos moldar agora um belo cabo. Olha, o formão fazendo cabo pra ele. Olha, olha, olha. Olha, eu sou isso aqui. Tem um nozinho, eu pensei que fosse um furo. Me assustou. Eita, isso é um charme da madeira. Bom, aí já tá um formato de cabo. Agora eu vou passar uma lixa e mostrar o restante do trabalho pra vocês. Então, amigas, eu passei a lixa grossa só. Por quê? Eu também fiquei de mostrar pra vocês como se faz aquele risco bonito. Olha, com esse formãozinho, eu vou fazer algumas marcas onde eu quero o risco. Bom, e aí o segredo é um arame simples, tá? O arame com o torno girando, o arame vai se encaixar nesse risquinho e vai fazer bastante fumaça. E vai ficar a marca de queimado, tá? Olha. E vai ficar a marca de queimado. Por que que o Toninho passou a lixa grossa? Porque a lixa grossa vai comer mais madeira. Então, ela poderia apagar o risco. Então, agora passando só a lixa fina, o risco vai ficar aqui bem profundo. Olha, eu vou tirar aqui e passar uma lixa fina e mostro pra vocês. E ainda mesmo, e aí está bonito, bonito. Bem lixadinho. Se quiser deixar ainda mais bonito, experimente passar uma bucha de bombril. Agora, bombril tem mil e duas utilidades. Toninho está mostrando mais uma. Agora, eu vou cortar essa ponta aqui e lixar no disco prep. Ou naquele roletinho que eu falei pra vocês. Se tiver um roletinho noturno, é só você vir com o cabo de formão e lixar a pontinha. E, em seguida, vamos colocar o formão nele, né? Então, mas olha. Lixei. Vejam só. Lixou bem lixadinho. Lixou bem lixadinho, parte de trás. O nozinho charmoso está aqui. Muito bonitinho. Deu uma deixadinha. Aí, agora é só torcer. Para que o formão se encaixe certinho e não fique torto. Como se bate um formão? Não é batendo no cabo, é batendo no cabo. É uma superfície. Olha, o formão se vai batendo aqui, ele vai entrando na madeira. Eu vou procurar aqui um lugar mais firme para bater e já volto e mostro para vocês. Aí, às vezes eu viro a bancada. Olha, aí está. Olha, um bom formão. Não vou dizer que é um formão lá do ramos, formões, né? Agora, se acertar mais o corte aqui. Se acertar mais o corte, você faz o que a imaginação mandar. Dá para se trabalhar muito, muito com esse formão. E muito tempo. É, o outro aqui. Os dois irmãozinhos, apesar de eu não estar precisando, mas eu fiz para vocês verem, né? Como se pode fazer um formão caseiro. Como se pode fazer um formão caseiro, para trabalho artesanal. Completo. Formão completo. É. Então, amigos, olha. Todinha há 48 anos que trabalha com torno. Naquela época, com formão de desbaço feito com mola de caminhão. A gente tinha que aquecer e cortar com a talhadeira. Para fazer um pezinho de formão. Era incrível. A gente não tinha recurso algum. Mas, olha. A gente fazia cada torneado. Então, e hoje, olha. Recebo o formão importado da China aqui na minha casa. De graça. De graça. Hoje é incrível. Hoje tem lá alguns formões que fabricam, uns formões extraordinários, né? É incrível, né? Como muda. Mas, a gente nunca pode esquecer, né? As origens da gente. Porque isso aqui é o tempo bom. Isso aqui é o gostoso da vida. É você fazer. Não tem nada como você fazer a sua ferramenta. Isso é muito, muito prazeroso. Muito prazeroso. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E peço. Se inscrevam nesse canal. Adicione esse vídeo em seus favoritos. Porque vai ter bastante trabalho de madeira. Feito de forma artesanal. E com bastante adaptações. Adaptações que vocês fazem aí nas suas oficinas. Né? E que eu também faço aqui na minha. Bom, então até o próximo vídeo. Um abraço, seu amigo Toninho. O Arterinho VIP.